Já conhece o Hotel do Cão? Situado no Arrasmalho, a 5 minutos de Portimão, este sítio fantástico torna mais fácil deixar o seu cão quando não pode levar o seu melhor amigo consigo. Com um atendimento personalizado, desde a sua chegada, o seu cão é entregue à nossa equipa de profissionais que tratam do check-in do seu animal em espaçosas boxes adaptadas ao tamanho do seu cão enquanto preenche a ficha de inscrição. Desta forma, na altura de ir embora, já o seu cão está ambientado ao nosso hotel, do espaço que dispõe no seu quarto privativo. Com boxes individuais, cada uma com duas áreas distintas, constituídas por zona interior e parque privado exterior, e vários profissionais apaixonados pelo que fazem, é dado a todos os nossos hóspedes atenção para que não se sintam sozinhos. No espaço total de 30 mil metros quadrados e oito dedicados profissionais, conseguimos alojar inúmeros cachorros nas nossas instalações e garantir que todos os animais são tratados de acordo com as exigências de cada raça. Todos os dias são dados, com cada cão, dois passeios, nas diversas áreas verdes, devidamente vedadas, onde a nossa equipa tira fotos ao seu melhor amigo, para que mesmo longe, possa ver como o seu animal se está a divertir. Não faltam também as brincadeiras e estímulos que os patudos tanto precisam para se manterem equilibrados e felizes, sendo que o seu animal, no hotel do cão, pode ter vida de cão. Pode correr, pode brincar, pode nadar. E se tem mais que um cachorro, traga-os a todos. Podem ficar juntos, podem passear juntos, afinal, todos têm direito a férias em família. Também temos uma especial atenção à socialização e diversão dos cachorros mais novos, porque, mais que albergar o seu cão, contribuímos para que os cachorros sintam que esta jornada é especial e divertida. Porque pretendemos proporcionar uma experiência única e completa, no hotel do cão, não faltam serviços que visam tratar o seu melhor amigo como um rei. Seja apenas uma escovadela, serviço de pedicure, ou um serviço completo de banho e tusquia, com a nossa equipa de profissionais nesta área, é garantido que o seu animal usufrui da sua experiência no hotel do cão da forma mais positiva possível. Próximo. Se o seu cão precisa de aprender regras e boas maneiras, também dispomos de aulas de obediência, com conceituados treinadores que estão preparados para cada caso. Melhorar a sua relação com o seu animal e a relação do seu animal com o mundo que o rodeia nunca foi tão fácil. No final deste dia, o seu animal é-lhe entregue feliz, bem disposto e deixa o hotel do cão com vontade de voltar. É esse o nosso propósito. Animais felizes, donos felizes. Por isso afirmamos de forma convicta. É um prazer tê-lo connosco. Até breve e volte sempre. Música 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 Legenda Adriana Zanotto